Estamos conversando essa hora com o repórter Rafael Augustos, que vai trazer os detalhes sobre o primeiro caso confirmado da varíola dos macacos aqui no Paraná. Bom dia, Rafael, mais uma vez. Paciente que contraiu a doença é um homem aqui de Curitiba, não é isso? Exatamente, Rafa. Bom dia mais uma vez, bom dia a todos. Pois é, o homem é de 31 anos aqui, morador de Curitiba, capital do estado, e ele viajou para São Paulo entre os dias 16 a 18 de junho. No dia 24, ele foi até uma unidade de pronto atendimento da cidade, relatando alergias na pele e febre. As amostras desse homem foram encaminhadas e levadas até o Laboratório Central do Estado, LACEM. Em seguida, foram enviadas ao laboratório de referência para casos dessa doença em São Paulo. Outros dois casos seguem em investigação em Londrina e Cascavel. Os pacientes também são homens de 27 e 39 anos com histórico de viagens internacionais. Então, olha só, a varíola do macaco é uma doença viral e a transmissão ocorre por meio de contato com lesões na pele de pessoas infectadas ou objetos contaminados. A doença causa erupções na pele que geralmente se desenvolvem pelo rosto e espalham para outras partes do corpo. Entre os principais sintomas estão febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfoedernopatia, calafrios e fadiga. Então, se você tiver algum desses sintomas, procurar logo uma unidade de saúde que pode ser um caso de varíola dos macacos. A gente lembra e reforça que foi confirmado o primeiro caso aqui no Paraná, que é do morador de Curitiba, um jovem de 31 anos. Qualquer novidade, a gente volta aqui com mais informações na Jovem Pan. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Rafa. Vale reforçar que a Secretaria de Saúde acompanha outros dois casos, um em Londrina e um em Cascavel, por enquanto suspeitas, mas temos a confirmação. Chegou, Rivaroli. Chegou. O que, assim, ainda é um alívio para todos nós é que é um caso importado. Não são os casos autóctones, aqueles que são transmitidos no mesmo local. Isso. Ainda veio de fora. Lembrem-se, varíola não tem vacina. Doença erradicada, vacina não mais feita. A varíola dos macacos tem lá uma vacina sendo feita nos Estados Unidos, que deve ser levada à Europa primeiro. Depois ir para os outros países. A mesma sequência da Covid-19, Europa, onde o problema foi maior, depois aqui e tudo mais. Sintomas. A gente já falou tanto, o Rafael falou, principalmente essas varicelas na pele e tudo mais, né? Aparecem esses machucados e é por toque principalmente, gente. Por toque. Então, por exemplo, se alguém teve a suspeita, não use aquela roupa de cama, aquela fronha, não use aquele cobertor, lave isso, tire da cama imediatamente. Porque o contágio é por toque principalmente. E não vá me tocando nas feridas sem saber o que é, né? Exato. Leva para o hospital para fazer variação. E também não precisamos alarmismo no momento. É um primeiro caso confirmado, as autoridades estão acompanhando, né, Riva? Claro que cuidado sempre é bom. E é só manter o que nós já estamos fazendo com o coronavírus. É a mesma coisa, são os mesmos cuidados. O a mais é o contato. Não pode haver. Muito bem. 11 horas.